Vigilante Kid Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha E aí E aí E aí Obrigado.